Tua toalha pra quando você sair do banho Posso ser a covaia pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar, meu bem, testa esse amor em mim Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar, meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Acerta esse beijo de covaia Me prenda, me abraça e não saia Acerta esse beijo de covaia